O senhor falou de arbóreas, plantas arbóreas, o Dendê, por exemplo, é a árvore mais eficiente na produção de óleo. É um enorme potencial no Norte e para a produção familiar, na medida em que grandes plantações gerenciadas de maneira com trabalho assalariado se mostraram inviáveis, como é na Malásia, produção familiar. No entanto, não anda no Brasil. Nós temos essa experiência comum lá no Pará. Qual é a sua opinião sobre esse fato básico que bloqueia no Brasil, no Norte, pelo menos, a expansão? Antes, vamos aos critérios. A certificação deve usar critérios econômicos, critérios ambientais e critérios sociais. Não podemos tomar as decisões unicamente pelo custo-benefício tradicional. Quais são os critérios? Você acaba de falar do Dendê. O Dendê gera um emprego por 10 hectares. A soja gera um emprego por 200 hectares. O Dendê produz 5 mil, 6 mil litros por hectare. A soja produz mil, ou coisa que valha. A eficiência energética da soja é muito inferior à do Dendê. No entanto, as forças econômicas impuram a soja. Então, vamos deixar apenas o cálculo econômico e partir para a soja? Ou vamos introduzir políticas que levam em conta os critérios de eficiência energética, os critérios de ocupação do solo. Teríamos que introduzir ainda as questões de água, que são mais complicadas. E os critérios sociais. Para mim, é óbvio que o Brasil tem espaço para avançar com plantações arbóreas, para uso comestível e para uso energético. Então, não necessariamente é a mesma planta. Podem ser plantas diferentes. Agora... Professor, e os transgênicos? Que posição você tem sobre transgênicos? Nessa discussão entre alimentos e energia? Muito cuidado, mas sem tomar uma posição religiosa. Ou seja, estamos no começo da história dos transgênicos. É claro que a aplicação dos transgênicos a manipulações da vida humana é extremamente perigosa. O senhor é a favor de estudo prévio de impacto ambiental e de saúde para os transgênicos? Eu penso que sim. Mas não é a regra que está sendo seguida no Brasil. Não, em lugar nenhum. Mas eu estou, ao mesmo tempo, reagindo contra, vamos dizer, uma recusa do transgênico, por definição, quase por religião. É o mesmo tipo de debate que sobre o nuclear. Ou seja, há muitas razões sérias para não recomendar o nuclear. Armas, resíduos... Custo. Segurança. Custo, segurança. Custo, etc. Agora, daí não se deve deduzir que não se deva trabalhar sobre o problema da fusão. E não se deva continuar a pesquisa. Ou seja, nós temos que ter uma grande responsabilidade social e, ao mesmo tempo, uma grande abertura de espírito. Mas precisa cuidar dos transgênicos. Precisa cuidar dos transgênicos, mas precisa também cuidar das soluções que são baseadas unicamente em um custo-benefício. Seria o princípio da precaução, no caso dos transgênicos? Olha, o princípio de precaução está sendo muito debatido, entre outros, por um colega meu e amigo, Jean-Pierre Dupuis. O princípio está sendo, às vezes, aplicado de uma maneira, por demais, eu diria, mecânica. Mas, obviamente, nós temos que aprender a pensar o longo termo, a pensar e a entender que o desenvolvimento é, por definição, multidimensional. O que nos remete, aliás, à pluridisciplinaridade. E isso não se reduz a um custo-benefício.